escrever uma opinião no portal de notícia UOL, esse esgoto da informação do Brasil. Saudades do UOL quando ele era apenas um lugar pra ler conto erótico e entrar em sala de bate-papo pra buscar sexo. Porque se aquelas da Vaza Jato mostravam um Sérgio Moro que pedia ao Ministério Público que interrogassem com maior rigor os presos preventivos da Lava Jato, nesta, do gabinete do Alexandre de Moraes, nós encontramos formalmente um reconhecimento de que o ministro sabe que está extrapolando. Extrapolando o que? A ordem jurídica. Quando se extrapola a ordem jurídica, se cometem ilícitos. Ilícitos. Bom, mais ainda, quando nós vemos o juiz da Lava Jato pedir que o interrogatório do Ministério Público seja feito com maior rigor, isso não chega nem aos pés de um juiz que encomenda relatórios para ele mesmo investigar, para ele mesmo mandar prender. Isso que nós vimos aqui, e isso é só a pontinha do iceberg, é só a fimosinha da piroca que vai ser revelada ainda pro Brasil. Então, se isso já é grave o suficiente para que, num país sério, um juiz desse fosse preso, imagina quando vier o resto, se é que vem. Porque no Brasil nunca se sabe. No Brasil nunca se sabe. Pois bem, é mais grave que a Vaza Jato? É. E a Vaza Jato desgraçou a vida de todo mundo que fez parte da Lava Jato. depois, eu vi um professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, escrever uma opinião no portal de notícia UOL, esse esgoto da informação do Brasil. UOL. saudades do UOL quando ele era apenas um lugar para ler conto erótico e entrar em sala de bate-papo para buscar sexo. E esse professor da FGV, eu nem sei se é mesmo, mas diz que é na qualificação do artigo, ele escreveu o seguinte, meus queridos amigos, eu vou ler para vocês este absurdo. tem muita coisa, que eu li tudo o que saiu ontem, então vocês imaginam como está a minha cabecinha de tanta informação. eu nem vou falar o nome desse professor, mas eu vou ler o que ele escreveu. Aqui no UOL, publicado hoje. Ele escreveu o seguinte, que o poder de polícia da justiça eleitoral foi usado corretamente por Moraes. E o que ele disse, para justificar esta afirmação, foi o seguinte, que o artigo 41, olha, estou vendo aqui no portal UOL, nesse lixo, nesse esgoto, a opinião do Reinaldo Azevedo, Moraes não é moro, e fofoquinha não é vaza jato. Bom, um juiz mandando usar a criatividade para desmonetizar um canal, o meio de vida de famílias, é fofoquinha? Se isso é fofoquinha, eu pergunto-me por que a reação que ele teve quando teve a vaza jato. Aliás, eu me pergunto muitas coisas sobre o Reinaldo Azevedo, de quem eu fui muito amigo, de quem eu, como muitos brasileiros, fui muito fã, quando estreou esse estilo, de jornalismo de opinião política, no horário do futebol, quando ele inventou os pingos nos is. E eu me pergunto, como é que pode alguém, não há muda de opinião, pregar contra a própria opinião? Porque não é mudar de opinião em um ponto ou outro, não é porque eu votei no Lula porque eu não gosto do Bolsonaro, não! Tudo, absolutamente tudo, parece que uma vida inteira de comentário foi jogada na lata do lixo, igual o Alckmin, que se tornou vice-presidente na chapa liderada pela pessoa que ele chamava de criminoso. Um sujeito que escreveu O País do Petralha, que cunhou a expressão petralha. Então, para não ficar lucubrando aqui o que pode ter acontecido, o que pode ter acontecido, e, para ter uma mudança tão radical, não só de uma opinião, mas de todo o conjunto das suas convicções, para ter um aniquilamento da sua ética por inteiro, a gente desconfia. Ou é dinheiro, ou é crime. Mas não dá para saber o que é, não dá para adivinhar. Ou pode ser mesmo que ele tenha sido lobotomizado e desvaziaram toda a ética, todo o conjunto de opiniões, e agora ele mudou por inteiro. Mas voltando aqui a esse professor da FGV, ele diz que o TSE tem o poder de polícia, o poder de polícia, que não tem formalidades e que pode ser exercitado da forma que foi pelo Alexandre de Moraes, conforme função prevista no artigo 41 da lei 9.504 de 97. Vamos ver o que diz então o artigo 41 da lei 9.504 de 97. É aí que você se espanta. Você se espanta por quê? Esse artigo 41, ele diz que a propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada, ou seja, censurada sob a alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal. Diz o parágrafo 1º, o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais. Ou seja, ele não trata aqui de ministro do TSE. Não trata. Mas vamos dar uma lambuja que ele fez essa ginástica que atingiu. Mesmo assim, esse artigo 41 não dá poder, não dá a faculdade de agir ao ministro do TSE para agir de forma que o Alexandre Moraes agiu. Ainda diz o parágrafo 2º, o poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais vedada à censura prévia. Você não pode derrubar perfil. Você não pode aplicar pena que não esteja prevista na legislação. esse poder de polícia é para aparecer uma ilegalidade de propaganda eleitoral o juiz poder tomar uma conduta. Mas na propaganda eleitoral, não na revista Oeste. E também nós estamos falando aqui de 6 de dezembro de 2022. A eleição já tinha acabado. Então não tem nada a ver. Eu tenho pena. Eu chego a ter piedade dos alunos da FGV. porque se não é má fé, se não é maldade desse professor de direito eleitoral que escreveu isso, é burrice. Aí depois veio o Barroso ontem. Eu não vi nenhuma ilegalidade gritante. Olha, você viu ilegalidade ou não viu? Porque ilegalidade gritante pode dizer que você viu ilegalidade. ela só não saiu gritando por aí feito uma louca. Ou seja, o Barroso viu a ilegalidade. E ficamos todos naquela expectativa o que será que vai acontecer. Aí chegou a tarde de hoje o Supremo fez na sessão plenária um ato de vergonha usando um prédio público a sede do Supremo em horário de trabalho quando deveriam estar julgando casos via TV pública TV Justiça difundiram uma desinformação sobre a lisura de Alexandre de Moraes que vejam só fez papel de coitadinho fez papel não deu uma risada de deboche não usou do seu sarcasmo habitual ficou lá de vítima e o Barroso reafirmou a sua defesa o ministro Gilmar afirmou a sua defesa ao Alexandre e o procurador geral da república o Paulo Gonet também reafirmou a lisura e depois a palavra dada ao ministro Alexandre ele se pousou de vítima vejam só o grande algoz do Brasil se pousando de vítima e o que ficou muito claro ali e vale lembrar vale destacar que na fala do Gonet o ministério público participou de todos os atos peraí em 6 de dezembro de 2022 o Paulo Gonet não era PGR ah mas ele pode ter tido ciência ok se a PGR ela teve ciência de como foram feitos esses relatórios se ele sabia de como isso era feito manda fabricar use a criatividade o ministro sabe que está extrapolando não perca a minha aula especial no dia 20 de agosto às 20 horas uma aula totalmente gratuito no meu canal no youtube à direita na jaula se você quer sair dessa prisão ideológica ou se você quer ter os argumentos que são a chave dessa jaula você vai estar comigo nessa aula não esquece dia 20 de agosto às 20 horas no meu canal você não pode perder essa aula direita na jaula